Olá meus amigos! Agora estou pronto para ir para a Goiânia! Vocês gostaram do meu visual? Eu vou para a Goiânia. Eu vou levar uma mochila, né? Vai que... Um rochinho também não seria uma má ideia. Alguns minutinhos depois... Eu acho que eu estou sertanejamente fashion para essa viagem para a Goiânia. Eu arrumei uma mochila porque nunca se sabe, né? E eu também não irei sozinho nessa aventura. Terei a companhia da minha linda Dani Daninha, atrasadinha. Pessoal, a gente ia de avião, só que a passagem para a Goiânia estava R$ 1.800,00. Então a gente achou melhor ir de ônibus. Muito melhor! A passagem de avião para a Goiânia está tão cara que eu podia escolher entre ir de avião para a Goiânia ou comprar três carros. Eu não fiz nenhum nem outro, estou indo de ônibus. Então nós iremos de ônibus. Vocês gostaram do meu visual? Estamos aqui esperando o nosso lindo ônibus para irmos para a Goiânia nessa aventura sertaneja. Olha que lindo, vários ônibus! Tchau ônibus! Estamos aqui na rodoviária com todas essas pessoas esperando os nossos ônibus. Tu tá demais, mulher! Estamos no ônibus! Eu acho que eu falei muito alto. Me perdoe. Vamos fazer um tour pelo ônibus. Essas são as rodas do nosso ônibus. Esse é o chão do ônibus. Esses são os assentos do ônibus. Essa é a cortina do ônibus. Essa é a janela do ônibus. Essa é a Dani no ônibus. Eu no ônibus. Esse é o banheiro do ônibus. Este sou eu no banheiro do ônibus. Essa é a pia do banheiro do ônibus. Esse é o vaso sanitário do banheiro do ônibus. Essa é a janelinha para não ficar com caatinga no banheiro do ônibus. Oh meu Deus, que fedão! O espaço aqui até que é bom. O pior é que a viagem vai ser um pouquinho longa. E não sabemos o que fazer. Hora do lanche. Agora só estamos esperando o Sérgio para pôr o pé na tábua. Nem sei se o nome do motorista é Sérgio, mas ele tem cara de Sérgio. Sebo nas canelas, Sérgio. O Sérgio botou o pé na tábua e agora parou. Gente, esse ônibus é muito chique. Tem internet e uma tomada para carregar. Tem internet e tem um plug para carregar o celular. Para que sair do ônibus? Eu estou aqui há 20 anos. Você digita esses dados aí e vai navegando, vendo filmes, noticiários e Netflix. Quero lembrar a vocês que esse carro é um dos carros mais novos. É um carro com banco de couro, né? Tapete vermelho igual o do Oscar. Para vocês passearem. Não mais, tenha todos uma boa viagem. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Obrigada. Boa tentação. Obrigada. Obrigada. Eu quase acertei o nome do motorista. Eu tinha dito que o nome dele era Sérgio. Só que é Joilson. Nada a ver. Várias horas depois. Qualquer vantagem de vir de ônibus. Claro. É que o ouvido não fica entupendo. E eu consigo entender o que o motorista fala. De frente do avião. Porque no avião é mais ou menos assim. Agora eu tenho uma passagem. Quando a filha forçada, se encaixa com o povo e a gente precisa, né? Boa via. Chegamos. Pois é, pessoal. Chegamos aqui em Goiânia. Só que já vai dar 9 da noite. 21 horas. O miserável é um chino. Então a gente tá achando que é melhor ir pra um hotel. Porque a estrada é muito perigosa de noite. De manhã também. De tarde. Mas de noite é pior. Olha isso. Estamos no elevador do hotel. E tem várias pessoas aqui. Olá, pessoas. Boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal. Estamos agora no hotel. Porque tá bem tarde. E não seria legal eu tocar uma música sertaneja ali na rua. E depois ir embora de ônibus pra casa. Isso se eu ainda tivesse violão antes de chegar no ônibus, né? Então nós viemos dormir no hotel. E já que temos uma diária, vamos aproveitar amanhã mesmo. Aí eu vou cantar, como prometido, uma música sertaneja pra vocês. E vou voltar pra casa. Vamos botar o cartão. Abriu. Eu achei que a luz ia acender. Ai, finalmente chegamos. Depois de horas naquele ônibus. Temos esse sofá. Temos esse outro sofá. Olha só que demais. Não é incrível? Tem até uma varandinha. E não dá pra ver nada. Parece os armários da minha avó. Olha que aconchegante. Tem até uma TV. E olha, um local que eu passo muito tempo. Então, pelo que eu tô vendo aqui, só tem essa cama e tem o sofá lá. Então eu durmo aqui e você dorme lá, tá bom? Brincadeira. É legalzinho esse caso. Bom, então agora a gente vai ali comer alguma coisa, né? Porque a viagem foi longa, cansativa e faminta. Eu tô com fome. Mas essa bota tá acabando comigo. Gente, eu viajei de bota. Meu pé tá doendo muito. O pior é que a bota tá soltando uns negócios sujos assim por dentro. E eu não queria sujar minha meia. Botei saco plástico. E a minha ideia foi por água abaixo, né? Porque aparentemente rasgou o saco. Olha o meu pezinho aí pra fora. É verdade. No dia seguinte... Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais num dia, só. Olha essa varandinha. A vista daqui é boa demais, só. Que lugar bonito. Eu vou na rua tocar uma música sertaneja. Em Goiânia. Ou seja, ninguém vai achar estranho, porque eu estou em Goiânia. Esta cidade é pequena demais pra nós dois, né? Não sou. Olá. Já tomei um banho. Dei uma leve aparadinha na barba. Ganhei uma espinhazinha de brinde. Que coisa horrorosa! O que eu tô fazendo? Então, pessoal. Como o YouTube tá com os problemas de direitos autorais, eu criei uma letra de música aqui rapidinho. Então, se ficar ruim, já sabe, né? Então, vamos nessa. Tocar uma música sertaneja em Goiânia e ir embora. Yes! Joninho do Sertão. É pião, sou. Vem! Peguei o meu chapéu de boiadeiro. Nas costas botei o meu violão. E eu viajei o dia inteiro. Mas eu não pude vir de avião. E eu tô me sentindo sertanejo. Um bom vaqueiro do sertão. Mas hoje eu não tô solteiro. E mesmo assim hoje eu vou ser pião. 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 Hoje eu vou levar minha mulher pra passear. Conhecer Goiânia toda depois de trabalhar. Hoje eu vou levar minha mulher no meu goião. Com a fivela no meu cinto e a rutina no chão. Hoje eu vou levar Hoje eu vou levar Pois é pessoal, eu cantei aqui e passei vergonha na rodoviária de Goiânia E as pessoas estão me julgando Não pelo chapéu de cowboy, mas sim pela cantoria Tem alguns cowboys aqui também Vamos montar uma vaquejada Para o meu berrante tocar E agora vamos embora Porque já está quase dando a hora do ônibus levar a gente Vocês gostaram da cantoria? Espero que tenham gostado da minha letra altamente sertaneja Estamos aqui no ônibus de volta E dessa vez a gente está na parte de cima do ônibus É tão legal Mas o ruim é que eu estou aqui do lado da escada Se der uma freadinha eu acho que eu caio ali Olha lá que legal gente Está pegando fogo o bicho É só puxar E agora a viagem está muito confortável Viaja de ônibus tem suas vantagens Mas é meio apertadinho E não tem aeromoças Servindo comidinha Já sei o que vamos fazer Meu Deus Você é um objeto Eu sou uma porta Você é um objeto de apanhar lixo Eu sou uma lixeira Não Eu sou um espeto Não Uma luva Não Você é um objeto que se usa na casa Uma pá Isso Você é um bicho Rastejante Uma cobra Menor É um bichinho comprido Uma mão Tem vários pés Você é um bicho Malacrais Bom eu acho que você acertou Deve ser um desses Eu acho que eu sou o pior cowboy do mundo Nem cavalo eu tenho Mas eu tenho uma botina E um chapéu da hora Não é? E você? Minha pistoleira É verdade Não minto A gente vai falando sério Eu me amarro em Goiás Eu acho muito top Eu só não gosto muito do trânsito Mas fora isso O povo goiano É muito elétrico Muito Isso Cinco horas depois Então pessoal A gente já chegou aqui De viagem Fomos pra Goiânia Eu canto até uma música sertaneja E a gente voltou Mais um dia normal Vamos pra casa Não é mesmo? O que você achou da nossa aventura? Top Nossa ativa Espinha 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 O que você achou? Você tá focando bem no meu Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se não gostou Clique em gostei também Compartilhe 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 Me sigam nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que é Arroba de Ani Goiaba Porque lá eu posto todos os dias E é isso aí Valeu, falou E um beijo do popolo E não se esqueça De se inscrever No meu canal Até mais Você é um bicho Traiçoeira Um rato Venenoso Uma cobra Ridículo Hã? Feio Tchau 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 Tchau